Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o governo agora. Contagem regressiva para o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. As provas serão realizadas no próximo domingo e os candidatos têm até esta quinta-feira para responder ao questionário do estudante, requisito para visualizar o cartão de confirmação da inscrição. Depois de sete anos na Universidade de Brasília, Matheus está concluindo a graduação em nutrição. No domingo, vai fazer o ENAD, o Exame, que avalia a qualidade do ensino superior. É importante para o pessoal que ainda vai ficar, porque, de repente, levando em conta o desempenho dos alunos formandos, eles veem o que pode ser melhorado, o que está ok. Mais de 435 mil alunos de 8.300 cursos estão inscritos no ENAD. Este ano, o exame é obrigatório para quem está concluindo o ensino superior em 10 áreas do conhecimento, como ciências agrárias, da saúde, engenharias e arquitetura. Além da prova, os alunos também precisam preencher até a próxima quinta-feira um questionário disponível na página do INEP na internet. Mais de 90% dos estudantes já preencheram o questionário. Outros 55% visualizaram o local da prova. O exame será aplicado em mais de mil municípios. O INEP aconselha os alunos a planejar o trajeto no domingo, para não ter surpresas. Quem não fizer a prova, não recebe o diploma. O aluno que tem uma instituição bem avaliada, no momento de oferta de emprego, no momento de uma conversa, de uma entrevista, ele pode utilizar isso como uma coisa favorável a ele. Então, por isso que é importante ele participar com consciência, realmente, do ENAD. Acontece, neste momento, no Palácio do Planalto, a 11ª reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. O PPI foi criado para ampliar a interação entre o Estado e a iniciativa privada. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura deste encontro. Esta é a última reunião do ano. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, conduz as conversações. A reunião conta com a presença de vários outros ministros e autoridades. Eles decidem novos projetos que serão qualificados no PPI e passarão a compor a carteira do programa como prioridade nacional. Entre eles, o leilão do espectro de radiofrequências para redes de telecomunicações de quinta geração, o leilão 5G. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!